Olá, boa noite! Entra em vigor o reajuste no preço dos remédios. Os segredos do sucesso da educação num pequeno município do Vale dos Sinos. Confirmados os primeiros casos de gripe A no Rio Grande do Sul. Conheça as belezas e os recantos dos parques de Porto Alegre. E no 1º de abril, saiba qual a influência da mentira na vida das pessoas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os remédios estão mais caros. E pela primeira vez em 10 anos, o reajuste de até 12,5% fica acima da inflação oficial. O aumento vale para mais de 9 mil medicamentos que possuem preços controlados pelo governo federal. Dona Eva comprou os remédios para hipertensão, mas não sentiu o aumento pesar no bolso. Pelo menos até agora não dá para ir aguentando, depende do remédio que a pessoa toma. Já a Eneida diz que pagou bem mais caro. Todos eles aumentaram. Ao mínimo tem uns que ao mínimo, mas aumentaram. Até porque assim, o SUS não tem, então não pode ficar sem medicação. É que o reajuste publicado hoje no Diário Oficial da União ainda não foi repassado para todos os medicamentos. E alguns locais mantêm os valores antigos. Por isso, a orientação é procurar o melhor preço. A partir do momento que o aumento é autorizado no fabricante, no laboratório, até ele chegar ao consumidor final pode demorar um pouco, por renovação de estoque, por políticas até mesmo da própria empresa de repassar esse aumento ao consumidor. Então, algumas redes podem aplicar automaticamente esse aumento, enquanto outras não. O medicamento omeprazol para tratamento da gastrite, por exemplo, está por R$ 16,90 nesta farmácia no centro da capital. Já neste estabelecimento na Avenida da Azenha, o mesmo item sai por R$ 23,18. Aqui, apenas 22% dos remédios já foram reajustados. Até os sete dias, por aí, no máximo, vai aumentar toda ela. Vai ter o reajuste de 2,5% em toda a nossa medicação. E os novos valores podem surpreender. No centro, o pantoprazol, que estava a R$ 39,90, agora custa R$ 110,20. A farmácia tinha um acordo com o laboratório, comprava mais barato e, então, o consumidor também pagava menos. Quem perceber aumentos muito acima dos previstos pode encaminhar denúncia ao PROCON. Mas há maneiras de tentar fugir dos preços elevados. Genéricos, cartão fidelidade de alguns laboratórios, comparação entre medicamentos genéricos. Existem também alguns casos de planos de saúde que incentivam o consumidor a cuidar, obviamente, da sua saúde e que dão descontos, oferecem descontos em algumas redes credenciadas. Enfim, o consumidor pode buscar essa informação diretamente com o seu médico, com o laboratório, com a farmácia no qual ele está acostumado a fazer a compra, para tentar minimizar esse impacto no seu orçamento. Vale lembrar que alguns medicamentos, como para hipertensão ou diabetes, são distribuídos gratuitamente ou com desconto de até 90% através do programa Farmácia Popular. Este ano, o Rio Grande do Sul tem 483 casos confirmados de dengue. 345 foram contraídos em território gaúcho e os outros 138 são importados. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde, o Estado também possui 15 casos confirmados de febre zika e 5 de chikungunya. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 193 municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti. E o inverno ainda está longe de começar, mas o Estado já registra os primeiros casos de gripe A do ano. Dois foram confirmados, um em Porto Alegre e outro em Viamão, na região metropolitana. Outros 47 casos suspeitos estão sendo investigados. São de pacientes internados com problemas respiratórios. Para prevenir, o Estado tenta antecipar a campanha de vacinação contra o vírus H1NU. Toda mãe e toda avó, como é o caso da dona Madalena, que cuida das vacinas do Matheus, sabem o que uma gripe causa nas crianças. Ficam enjoados, não se alimentam direito, a gente tem que ficar preocupado, cuidando, né? Para também não passar para as outras crianças. Tem que fazer vacina. Tem que fazer vacina, senão não fica protegido. Mas nos postos de saúde, a campanha de vacinação contra a gripe só começa no dia 30 de abril. Vai fazer o quê? Tem que esperar. Aqui no Estado, a Secretaria de Saúde quer antecipar a vacina nos postos para o dia 25. Mas isso vai depender do repasse das doses pelo Ministério da Saúde e da distribuição para os municípios. Um dos motivos para adiantar a vacinação são os casos recentes, principalmente com óbitos, por causa da gripe H1N1 em São Paulo e Santa Catarina. Aqui no Estado, a confirmação de duas pessoas infectadas colaboram para o alerta que é nacional. Tudo indica que nesse ano nós vamos ter muito mais casos que a gente teve ano passado, tanto é que nesse curto período, que nós nem começamos o inverno, a gente já teve mais internações em relação, eu estou falando de Brasil, e até óbitos do que todo o ano passado. As clínicas privadas de vacinação, onde a procura tem sido grande nas últimas semanas, são uma alternativa. A vacina contra três cepas de gripe custa em média R$ 70,00 e contra quatro cepas R$ 100,00. Fazer antes do frio é melhor porque a vacina demora até duas semanas para produzir anticorpos e começar a proteger. O sistema imunitário precisa desse tempo para começar a formação de anticorpos. Antes disso não tem como. Isso é a maioria das vacinas, né? Isso acontece com a maioria das vacinas. Não adianta o pessoal querer se vacinar em cima da hora, porque não tem vacina mágica. Mãe e filha hoje foram à clínica e resolveram pagar pela proteção e fazer a vacina. Estou acompanhando o que está acontecendo em São Paulo e a gente ficou com muito medo. É, tem que ser prevenir, né? Porque eu já fiz cirurgia de pulmão, eu tenho sempre acompanhamento da pulmologista, aquela coisa toda, eu estou sempre usando medicamento, então eu estou preocupada e tenho que me cuidar, né? Agora está preparada. Estou preparada. Nada de gripe? Nada de gripe. Dia da mentira vira morte para combater o Aedes aegypti em Santa Maria. Com o lema, hoje é 1º de abril, mas não é mentira, precisamos combater o mosquito. No ano passado, alunos e professores do Centro Universitário Franciscano conversaram com a população no calçadão Salvador Isaía. Algumas pessoas aproveitaram para denunciar possíveis focos no mosquito. A ação teve o apoio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. O fim de semana será de calor e tempo instável na capital. A chuva chega na noite de sábado e pancadas devem ocorrer também no domingo. Amanhã, a máxima prevista é de 33 graus. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam até 34 graus amanhã e chove à noite. São esperadas trovoadas no domingo. No litoral, a previsão é semelhante, mas as temperaturas mais amenas. Em Tramandaí, mínima de 21 e máxima de 29 graus. E ainda nesta edição, conheça alguns recantos e belezas escondidos nos parques de Porto Alegre. E depois do intervalo, os segredos de um pequeno município do Vale dos Sinos, que é destaque no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto O fim de semana será assim também em Rio Grande. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Foi depositada hoje mais uma parcela de R$ 250,00 dos salários de março do funcionalismo estadual. Com isso, a Secretaria da Fazenda complementa os vencimentos dos servidores que têm rendimento líquido de até R$ 1.500,00, o que representa 35% do total. O governo informou que pretende concluir até 20 de abril o pagamento da folha do mês passado. Mas isso ainda depende do comportamento da arrecadação. E os funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa, na região central de Porto Alegre, também estão com os salários atrasados. Às vésperas da data prevista para o pagamento referente a março, os trabalhadores ainda esperam uma parcela de fevereiro. Os salários deveriam ter sido pagos no quinto dia útil, mas até agora, os trabalhadores do Hospital Beneficência Portuguesa receberam somente 70% da remuneração de fevereiro. Falta um quadro melhor dimensionado. Hoje tem um profissional para atender 15 pacientes, deveria ter um para atender 8 pacientes em média. Então, o seu quadro está subdimensionado, acarretando um risco enorme para o trabalhador e para o paciente. Então, assim, isso tem que mudar. Tem que mudar, tem que pagar em dia, e tem que mudar e tem que adequar as condições de trabalho. Estão muito ruins. O FGTS está colocando em dia parceladamente, retroativamente, mas parcelado. Às vezes faltava luva, tem que dar luva do teu tamanho, às vezes falta um remédio, tem que dar paciente, está prescrito e não tem, tu tem que correr atrás do médico para prescrever outra coisa, porque aquilo está em falta. Cristiana diz que foi demitida por justa causa em fevereiro, porque a instituição considera que ela difamou o hospital ao denunciar os problemas. Os gestores negam a falta de materiais e destacam que o Beneficência Portuguesa vai, inclusive, ampliar o atendimento este ano, com a criação de 14 novas vagas de UTI e mais 24 leitos para internação. Uma verba federal no valor de um milhão de reais também vai ser investida em equipamentos. Sobre o atraso dos salários, a alegação é de que a União demorou para repassar as verbas do SUS no período do Carnaval. O que tem que levar em consideração também é o movimento. Houve um, baixou o movimento do faturamento, em virtude, nesse período de verão, houve uma diminuição dos pacientes de virem ao hospital. Consequentemente, baixou o faturamento. A expectativa da direção do hospital é quitar os salários de fevereiro e também os de março, que devem atrasar, durante o mês de abril. Mas, por enquanto, ainda não tem data prevista para essa quitação. 60% do atendimento do Hospital Beneficência Portuguesa é voltado para o SUS. A Serra Gaúcha tem um sábado com nebulosidade em alta e curtos períodos de sol. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam até 28 graus. No domingo, estão previstas chuvas com trovoadas. Em Passo Fundo, sol entra em muitas nuvens amanhã e máxima de 30 graus. Muitas nuvens e pancadas de chuva no domingo. Em Ijuí, as condições para o fim de semana se repetem e faz mais calor. Amanhã, máxima de 32 graus. Concluída a dragagem do canal de navegação da Foz do Rio Caí, a obra durou quatro meses e é resultado de parceria entre o governo do Estado e uma empresa privada. A ampliação do canal deve dobrar a capacidade de fluxo de carga da hidrovia, que somente em 2015 transportou mais de 215 mil toneladas até o terminal de Pelotas. O transporte hidroviário reduz em 50% o custo de combustível e retira 200 caminhões por ano das estradas gaúchas. Alguns municípios gaúchos se destacaram no último levantamento do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, entre eles, Ivoti, no Vale dos Sinos. E a reportagem da TV Fevale foi até lá conferir por que a cidade de 20 mil habitantes dá aulas de como ensinar. O índice levou em conta a qualidade da formação dos professores nas escolas, a média de hora-aula por dia, a experiência dos diretores e o atendimento na rede de educação infantil. Três cidades do Rio Grande do Sul se destacaram no Índice de Oportunidades da Educação. Picada Café, Ivoti e Morro Reuter estão entre as 500 melhores cidades brasileiras classificadas no RAN. Na região do Vale dos Sinos, Ivoti alcançou a primeira colocação entre os municípios que oferecem melhores condições de ensino para os alunos. A cidade também ficou em 17º lugar no estado. Para alcançar bons resultados, foi preciso investir no ensino. Cerca de 35,9% do total do orçamento de 2015 foi destinado à educação, valor que supera o exigido por lei, que é de 25%. Eu acredito que isso já vem acontecendo ao longo de muitos anos. Ivoti é um município que tem 50 anos e a rede municipal de educação já promove há 20 anos formação continuada. Então, o grande investimento feito na formação continuada dos profissionais eu acho que é um dos fatores que mais influencia. A formação continuada que a gente vem fazendo todas as semanas e durante muito tempo com os professores. E essa formação reflete na qualidade do ensino em sala de aula. Para os estudantes, a escola parece ser o melhor lugar para aprender. Os professores também são muito legais. As aulas que nós estamos trabalhando, como agora nós estamos trabalhando sobre o Zika vírus, né? Nós estamos trabalhando, falando, tentando combater isso. Eles também reconhecem a importância de um ensino com mais qualidade. Os alunos acabam se interessando mais também. Não é aquela coisa chata de todo dia a gente ter que escrever, copiar e responder. É uma coisa com mais interação dos alunos e dos professores de todo mundo. Para continuar crescendo e alcançar uma nota ainda maior, algumas coisas precisam melhorar. É justamente isso que o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira busca incentivar e cobrar dos gestores. Eu acho que o educador, ele não se satisfaz com um resultado específico. É algo que tem que continuar, a gente aprende a vida toda. Não dá para parar. É um movimento o tempo todo. Uma propriedade rural foi interditada em Santa Cruz do Sul devido ao uso de um agrotóxico proibido no Estado. Fiscais da Secretaria da Agricultura encontraram embalagens do Meretim 400 em uma lavoura de arroz. O produto é considerado altamente tóxico e em culturas irrigadas permanece na água, contaminando organismos aquáticos. A área foi embargada para atividades agropecuárias, até a descontaminação do solo. Em toda a região central, o fim de semana será de tempo instável. Santa Cruz do Sul registra chuvas de curta duração amanhã à noite. A máxima é de 33 graus. Chuva na noite de sábado também em Santa Maria, onde os termômetros marcam até 32 graus. No domingo, pancadas de chuva com trovoadas. Em Cachoeira do Sul, a previsão é a mesma e a temperatura varia entre 19 e 32 graus amanhã. E assista depois do intervalo. Parques de Porto Alegre revelam belezas e recantos que fazem da capital um lugar melhor para se viver. A gente mostra em instantes. O sábado amanhece com sol em Uruguaiana, mas chove à tarde. No domingo, muitas nuvens e trovoadas. A máxima amanhã é de 31 graus. Em São Borja, faz calor neste sábado. Máxima de 34 graus. Não chove amanhã, mas o domingo será de trovoadas. Em Alegrete, as pancadas de chuva começam amanhã à noite. Os termômetros oscilam entre 21 e 33 graus. Campanha do TSE promove a igualdade de gênero na política. Propagandas na TV e no rádio destacam conquistas femininas e ressaltam a importância da participação das mulheres nos espaços públicos. As brasileiras ainda ocupam poucas vagas nos cargos eletivos. São só 10% dos deputados federais e 14% dos senadores. A lei das eleições reserva para as mulheres 30% das candidaturas em cada partido ou coligação. Hoje é 1º de abril, a data ideal para pregar uma peça e sair com a desculpa de que é o dia da mentira. Mesmo tendo uma data especial, mentir já fez ou faz parte da vida de todo mundo, tanto para o bem quanto para o mal, não é mesmo? Por isso, a reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro foi às ruas conferir o significado da mentira na vida de cada um. Já pensou viver em um mundo onde não existissem mentiras? Onde os políticos cumprissem as promessas e as pessoas não tivessem mais que guardar segredos? Bom, ao mesmo tempo, aquelas verdades inconvenientes também seriam ditas. Isso nos leva a pensar, mentir às vezes é necessário? Eu acho que no cara não aperta, ele hoje em dia tem que mentir, né? Mentira não devia nem existir, né? De repente uma mentirinha assim, não tão forte, alguma coisa assim que possa... Por exemplo, quando a criança é pequena, né? Que não pode sair de casa, então é porque tem bicho pra pão, né? Ou alguma coisa assim que possa alimentar um certo medo. Não que isso vá causar problemas mais tarde, mas eu acho que isso seria um ponto positivo dentro dessa mentira. Se proteger de uma possível consequência negativa e preservar a autoimagem estão entre os principais motivos que levam as pessoas a mentir de acordo com os especialistas. Você acha que às vezes as pessoas não estão prontas pra ouvir a verdade? Sim. Às vezes não, acho que nem a maioria não, né? Dia 1º de abril é o famoso dia da mentira. Você já deve ter caído em alguma pegadinha nessa data, mas é melhor ficar só na brincadeira mesmo, porque como diz o ditado, mentira tem perna curta. Eu acho que por mais que a mentira seja proporcional, eu acho que falar a verdade é sempre melhor, a verdade sempre aparece. E em meio ao estresse da rotina da cidade grande, às vezes até parece que a capital gaúcha não faz jus ao nome de Porto Alegre. Mas nos parques da capital, a beleza e o verde de alguns recantos dão motivos pra pensar diferente. Uma Porto Alegre de parques, paisagens, dimensões. Pequenos oásis em meio a uma selva de pedra. Uma cidade que pertence a quem brilha ao sabor do sol e de quem pula, sua, foge em busca da redenção. Eu tento vir em torno de três vezes por semana, principalmente de manhã, com o meu trabalho de tarde. Então eu tento encontrar um horário livre na minha agenda pra vir aqui ficar uma ou duas horas descansando, fazendo esporte, tomando chimarrão. Que eu uso principalmente como uma terapia pra tentar diminuir o estresse que tu tem durante o dia a dia. A Porto Alegre dos apaixonados. Não sei nem como seria se não tivesse esse parque. Desde pequena que eu moro aqui, pela Serdonesa, eu aproveito o norte. Uma cidade pra se respirar com calma, embaixo do sol ou da sombra. Basta sentar e se sentir em casa. Eu gosto de Porto Alegre, porque Porto Alegre é uma cidade alegre, tá passando por problemas o Brasil inteiro, mas é uma cidade que eu nasci aqui, então eu gosto muito daqui. O que não se aceita é dar as costas para tanta beleza. No Parque dos Ventos, em que o moinho descansa tranquilo, quem se move parece dançar uma coreografia maluca. À medida que treina, respira com o corpo um cuidado que exala do verde. Dentro dos nossos horários, o que a gente pode fazer pra aproveitar um pouco essa cidade que é tão bonita, e às vezes tão mal aproveitada, acho que a gente tenta, assim, acho que todo mundo deveria fazer isso. E a do monumento que se ergue, da natureza que acolhe, que nascem os momentos que vão ficar na memória. espaços que resistem ao tempo e à modernidade das coisas. Eu aproveito esse tempinho que eu tenho pra fazer esse exercício, assim, que dá um gás pro dia. Aproveitar a natureza dos espaços verdes? Exatamente, né? Desopilar o estresse e aproveitar o que a gente tem de mais bonito, que são os parques que ainda restam, né? Numa linha do Brasil, o andar tranquilo dos cavalos, e o canto de quem entoa a justiça... Se misturam ao silêncio que grita, mas que para os apaixonados soa como música, trilha sonora. E sossego pra quem conhece bem esses caminhos. O lago Guaíba, acho que é um ponto principal nosso, que essa orla aí é maravilhosa, e agora penso que com essas reformas que estão fazendo, vai ser muito bom pra todos nós, né? No jogo da vida em que tanto se esmeram, há acertos, erros, revanches. E um cenário lindo que no pano de fundo concede mais vida a personagens que anseiam por ela. O gosto de bastante é a redenção. Onde, bom, ficar perto do centro, e toda vez que alguém tá trabalhando lá, muitas vezes o pessoal se reúne lá, acaba já aproveitando pra ir naquele espaço verde. Porto Alegre tem uma área de lazer muito grande, né? Tá tudo aqui. A gente querendo ou não, tá aqui à nossa disposição, né? Da radicalidade a um templo de paz. E não são necessários anos de meditação pra se chegar de um lugar ao outro. Aqui numa linha do Brasil, bastam alguns passos entre a pista de skate e o que muitos chamariam de um verdadeiro oásis. Um oásis que não é por acaso, conquista quem o alcança com o olhar. É, parques de Porto Alegre, vocês nos têm. Tem até aqueles que não são daqui. Muito boa. Acho que aqui é muito bonita. E a gente encerra o segunda edição no embalo da música de alguns artistas que vão movimentar a capital neste fim de semana. A turnê de sete shows do Viva Rock Brasil começa aqui por Porto Alegre. É no domingo, a partir das quatro e meia da tarde, no anfiteatro Porto Sol. Entre os destaques, Paralamas do Sucesso, Paula Toller e Nando Reis. Melhor ainda, o show é de graça. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma ótima noite para você, bom fim de semana e até segunda. Eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci pra saber Fui andando sem pensar em voltar Sem lidar com o que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer Que sei quem eu sou Está onde estou Agora só para